Sweatcoin é um aplicativo que promete te pagar enquanto você faz sua caminhada ou enquanto você faz uma quantidade de passos diários. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo sobre esse aplicativo. Se funciona, como que funciona, paga no Paypal. Vou te mostrar tudo a partir de agora. Sejam todos bem-vindos ao canal Renda Extra. Sweatcoin é um aplicativo que te promete pagar no Paypal juntando a sua pontuação enquanto você realiza caminhadas ou então contabilizando os passos que você consegue fazer diariamente. Tem muita gente divulgando esse app como uma boa forma de fazer renda extra, mas até que ponto será que isso é verdade? Vou falar com vocês sobre esse aplicativo que já está aparecendo aqui do lado, que é justamente o Sweatcoin. Ele tem uma proposta bem interessante, gente. Afinal de contas, ele permite que você junte a sua pontuação apenas caminhando ou então enquanto está andando por dentro aí da sua casa. Realmente é uma proposta bem inovadora e isso ninguém pode negar. Mas até que ponto será que isso realmente funciona? Se vocês quiserem saber, continue assistindo aqui o vídeo até o final. E claro, não esquece de deixar o like porque eles ajudam muito o canal a crescer. ou inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Semanalmente eu trago dicas de como fazer renda extra na internet e como trabalhar em home office. Eu vou deixar o link de convite fixado no primeiro comentário, mas presta atenção, assista até o final. Então vocês vão clicar, vai chegar aqui nessa tela. Clica aqui onde tem aceitar convite. Quando você abrir o aplicativo pela primeira vez, ele vai mostrar duas opções. A primeira é cadastrar-se com a sua conta Google ou então entrar na minha conta. Então após realizar seu cadastro e habilitar todas as permissões que vai aparecer aqui na tela, esse é o painel que você vai encontrar por dentro. Aqui em cima vai mostrar a quantidade de passos que você já realizou hoje. E lembrando que tem um limite diário, você só pode atingir até 10 mil passos. Esses 10 mil passos, ele vai ser convertido justamente na criptomoeda, que ou pelo menos um token que eles querem lançar, que é justamente o Swetcoin. Na verdade gente, a convenção é da seguinte forma. Mil passos para um Swetcoin. Se diariamente você tem esse limite de 10 mil passos, isso significa que você vai conseguir apenas 10 Swetcoins por dia. Mas aqui embaixo vocês podem ver que ele tem o projeto de lançar a sua própria criptomoeda, ou melhor, seu próprio token. Esse lançamento está previsto para acontecer agora na metade do ano. Ninguém sabe se isso vai acontecer, mas é o que consta no projeto. Lembrando que a Swetcoin, ela não surgiu ontem. É um projeto que já vem sendo desenvolvido há alguns anos. Eu dei uma pesquisada aqui no YouTube, encontrei vídeos de 4 anos atrás, e eles também tem aqui essa página, que no caso é o site oficial da empresa, tá? Então aqui tem, vale a pena andar. A promessa é justamente essa, que você vai caminhando, vai juntando aqui a contagem dos seus passos, você vai juntando Swetcoins e depois você vai poder sacar no Paypal, ou então você vai poder sacar por outros prêmios, por outros presentes que eu vou mostrar aqui dentro do aplicativo. Agora eu vou falar sobre as formas de você juntar a sua pontuação e também de resgatar do aplicativo. A primeira forma é justamente você caminhando, vai contabilizar aqui os seus passos e depois vai ser tratado por Swetcoins. Esses Swetcoins você pode clicar aqui onde tem Shop e você vai poder trocar por algo que esteja disponível aqui no momento, tá? Ele diz que você pode resgatar no Paypal, mas a quantidade de vouchers que é liberado para resgate é limitado. Um exemplo disso está acontecendo aqui com esse Gift Card da Netflix. Aqui em cima já está esgotado. Nesse outro Gift Card aqui também da Adidas já está esgotado. Aqui embaixo nós temos da Amazon, então toda vez que aparecer aqui o Gift Card liberado, vai aparecer a quantidade aqui de Swetcoins que você precisa converter. Nesse caso é um total de 1.250 Swetcoins para converter aqui em um voucher de 25 dólares da Amazon. De volta à tela inicial, ele também oferece essa ação de recompensas diárias, onde você vai poder clicar aqui nessas caixinhas de presente, visualiza um anúncio, e ele vai fazer o sorteio de 0 a 1.000 Swetcoins. Claro que geralmente ele paga aqui um valor bem abaixo, né? Pelo menos para mim nunca caiu ainda esse total de 1.000 Swetcoins, mas vai também ainda a tua sorte. Agora por que será que as pessoas estão indicando bastante Swetcoins? Justamente porque ele paga, além de 5 Swetcoins diretamente no convite de outra pessoa, também paga 1 dólar pessoal. Então a maioria das pessoas que realmente está lucrando aqui com esse aplicativo, não é simplesmente andando, mas sim convidando as pessoas. A partir de um determinado número de convites, vai ser liberado aqui justamente o seu saque preenchendo um formulário, e o seu dinheiro vai ser enviado diretamente para a sua conta do Paypal. Então você não vai precisar aqui ficar contando com a sorte, diferente de uma pessoa que vai ficar caminhando, vai ficar juntando aqui a população, e daí precisa contar com a sorte de pegar um horário, ou pelo menos a vez que aparecer um gift card lá do Paypal, para ela poder resgatar, certo? Então isso é algo que eu não acho muito legal aqui nesse aplicativo. Acaba facilitando muito mais a retirada de quem faz referência. Eu não sei ao certo quantas pessoas são necessárias para desbloquear aqui essa opção de você resgatar diretamente no Paypal. Antes era 20 pessoas, 20 indicações. Gente, eu estou falando aqui no meu caso, tá? Todos os dias eu preciso fazer algum tipo de atividade física, seja caminhar, seja correr. Então não custa nada continuar usando o aplicativo, até porque eu vou continuar recebendo os Sweatcoins, que a proposta deles é que possa ser trocado pela criptomoeda deles, ou seja, pelo token que vai se chamar Sweater. Então vamos pensar, se por acaso esse token for lançado no mercado, e se houver também essa valorização, quem possui o token pode se dar bem. No entanto, gente, isso é uma especulação. Ninguém pode afirmar se vai acontecer ou não. Então atualmente o Sweatcoin é um bom aplicativo de renda extra. Então aquela pessoa que quer continuar usando o aplicativo, juntar o Sweatcoin e trocar por esse token futuramente. Agora deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse aplicativo, se discordou da minha análise, ou se já conheceu o Sweatcoin. Espero vocês na próxima dica.